Boa tarde a todos, hoje são 3 de abril de 2020, nós estamos trabalhando para os nossos associados, vamos começar aqui uma live para tratar de assuntos relacionados às relações de trabalho e assuntos estes, inclusive, ligados à medida provisória, às medidas provisórias editadas pelo governo nesses últimos dias, ou seja, a medida provisória 927 e a 936 de 2020. Então, são assuntos de extrema importância para todos, queremos que todos participem com perguntas, estamos à inteira disposição, as entidades que compõem o CDE, o ACE, a CDL, o CIN de Comércio, estão sempre à disposição de seus associados e representam mais de mil empresas do comércio dessa cidade e estas entidades, então, preocupadas com as questões trabalhistas, com todas as questões inerentes às medidas provisórias, vêm trazer para os seus associados questões relacionadas às medidas provisórias. Olá, meu nome é Thiago Antunes, eu sou advogado, assessor jurídico das entidades que acompanham o CDE e eu vou trazer para vocês, nós vamos adicionar aqui, vou ver se eu consigo, a doutora Graciane Saliba, na condução desses trabalhos. Vamos aguardar para ver se ela está entrando. Doutora Graciane Saliba, boa tarde. Boa tarde, doutor Tiago, tudo bem? Tudo bem, é um prazer tê-la conosco aqui. Doutora Graciane Saliba é advogada, professora de direito de trabalho, doutora em direito de trabalho, tem nos ajudado aí com algumas questões, já fizemos uma live juntos, e hoje ela vai nos ajudar aqui a esclarecer algumas questões relacionadas às medidas provisórias editadas pelo governo. Eu agradeço de antemão a sua presença, eu tenho certeza que nós vamos ter uma conversa informal, uma conversa bem leiga, porque afinal de contas nós vamos estar falando para mais empresários, contadores, pessoal de departamento pessoal, recursos humanos, não sei se vamos ter tantos advogados assim, nos assistindo. Então, nós vamos conversar sobre as questões mais informais, porque muita dúvida paira quanto à questão da aplicação das medidas provisórias, a questão da constitucionalidade, será que nós vamos conseguir dar segurança para os nossos associados? Isso é muito importante, não é, doutora Graciane? É verdade. Tiago, gostaria de agradecer, porque participar com você é sempre uma honra para mim, a gente sempre conversa e debate algumas questões, então eu te agradeço pela confiança, e por podermos pensar juntos, sempre que sai uma medida provisória, uma lei, a gente precisa muito debater com grandes nomes, com juristas que entendem do assunto, para a gente realmente chegar a uma conclusão, né? Com certeza. Vamos lá, vamos tentar, principalmente os empresários, que eu acho que nesse momento é um momento crucial para eles, não tem como a gente sobreviver sem empresa, é importante a gente mostrar isso, sem empresa não há emprego, então, se os empregados estão sofrendo, os empresários também estão sofrendo. Então, vamos tentar arranjar uma solução de forma que fique bom para todo mundo, que a gente tenha o mínimo de sofrimento possível. Sem dúvida, nós advogados, acho que estamos trabalhando, assim, muito nesses últimos dias. É verdade, a gente já não dorme, né, Tiago? A gente dorme, é uma lei, a corda é outra, então, 24 horas no ar. Vou até confidenciar, na madrugada da medida provisória 927, na verdade, ela saiu no dia 22 de março, mas foi no domingo à noite, bem à noite, eu já tinha ido dormir, e estava uma loucura, e quatro e meia da manhã eu estava assistindo o seu vídeo, porque eu acho que você fez um vídeo, não sei se foi na madrugada... De madrugada! Eu fiquei esperando sair, aí quando era meia-noite e meia, na hora que eu vi que saiu, eu já fui gravar o vídeo. Dessa vez, eu fiquei esperando 936, porque tinha a previsão de sair, mas quando saiu, eu acho que eu li 300 vezes, gente, peraí, você tem que parar e entender, aí por isso que eu não fiz o vídeo explicado. Mas vamos lá, a questão da medida provisória 927, que foi a que foi editada dia 22 de março, ela traz vários aspectos para ajudar as empresas a enfrentar essa questão da pandemia, para ajudar as empresas que estão com o comércio fechado, que estão com os estabelecimentos fechados, ou que tem que reduzir empregados, então tem alguns pontos importantes nessa medida provisória. O que você destaca desses pontos para nós colocarmos? Primeiro, Tiago, é importante a gente ver que a medida provisória 927, ela permitiu o teletrabalho. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, lojas que têm a possibilidade de colocar o pessoal em teletrabalho, que o faça porque está permitido pela medida provisória. Então, se puder entregar, por exemplo, fazer delivery de alguns produtos, colocar na internet alguns produtos e vender isso, está permitido pela medida provisória e não teria discussão posteriormente. Então, quem puder atender o cliente, manda por WhatsApp para o cliente para continuar vendendo, porque fica fechado realmente é desesperador. Esse foi o primeiro ponto, que eu acho que é importante a gente lembrar. O segundo ponto, caso de férias. Tanto férias individuais quanto férias coletivas. As férias individuais, e aí lembrando que quem escolhe a data de férias é a empresa. Se a empresa avisar esses colaboradores com 48 horas de antecedência que terão férias, podem dar férias. Eu só peço muito para ter o cuidado, porque se der férias para todos os empregados, e de repente reabre o comércio, a gente tem chance de reabrir nas próximas semanas, se reabre, se o pessoal está de férias, isso é um pouco perigoso. Então, dê às vezes 15 dias ou 10 dias, não pode ser um prazo inferior a 5 dias, mas é uma possibilidade também, né, Thiago? E além disso, é a possibilidade do pagamento das férias. Porque se der férias agora em abril, vai pagar até o quinto dia útil de maio. E um terço das férias vai pagar somente lá quando pagar o 13º, sei lá, no 30 de novembro, no finalzinho do ano. Então, já vai ter dado para recuperar. Então, acho que uma das possibilidades é essa ainda de férias, mesmo com redução, que a gente vai falar mais para frente, redução de jornada, redução de salário, férias, para mim, é uma das hipóteses principais desse momento. E lembrando que realmente é uma determinação do empregador, assim como o teletrabalho também, né, doutora Terceira? Sim, e aí basta no teletrabalho também, que avisa um 48 horas de atendimento. Isso, notificação. É tudo a gente lembrar do prazo, porque o empregado tem que saber, peraí, eu tenho que arrumar aqui na minha casa como que eu vou trabalhar. Então, tanto férias quanto teletrabalho, avisando, no caso da MP, vai ser uma determinação do empregador. E só no teletrabalho é importante a gente falar que deixe claro, vou pegar uma loja para ficar mais fácil, a loja deixar claro para o empregado que está fazendo teletrabalho e que as despesas ali, que não terá despesa, ou se tiver despesa, se vai dar alguma ajuda de custo ou não. Porque tem empregado, mas eu não tenho internet. Será que realmente não tem internet? Usa o WhatsApp, usa o celular em alguns momentos da internet. Então, é importante a gente ver isso, porque se o empregado quer onerar demais a empresa agora, pode ser que perca o emprego daqui para frente. Então, tem que ter muito cuidado com esses casos. Então, as condições devem ser oferecidas para não gerar um passivo trabalhista posteriormente, mas também fazer esse acordo direto. Se for possível reduzir a termo, colocar isso no contrato, que esse empregado está ciente, que está fazendo teletrabalho, que as despesas correrão por conta dele, internet e tal. Melhor ainda, né, Tiago? Para poder resguardar, para não ter eventuais ações cobrando isso. As entidades que compõem o CDE, nós elaboramos e buscamos alguns modelos. Então, nós temos modelos de todas as notificações, acordos, inclusive já modelos disponíveis da outra medida provisória, né, que saiu ontem. Então, nós temos tudo isso à disposição dos nossos associados já. Isso é muito bom. É claro, né, teletrabalho não é para todo mundo. Tem função que não tem jeito de fazer teletrabalho. Aí, a gente entra naquela opção das férias que a gente comentou, que eu acho que é uma das opções mais viáveis também no momento. Com certeza. E aí tem as férias coletivas, né, e assim por diante também. Exatamente. O outro ponto que eu queria comentar da MP927 também é a possibilidade de antecipação de feriados. E muito empregado, assim, como assim? Eu vou perder meu feriado? Não. Pessoal, a gente já está em casa sem trabalhar, muitas vezes, recebendo. Então, há uma antecipação. Eu já estou usufruindo do 7 de setembro, do 1 de maio. A gente já está tendo esse benefício, né, Tiago? Mas é importante lembrar. Ah, avise os empregados que eles estão usufruindo quais são os feriados e se eles estão usufruindo. Então, do 1 de maio, do 7 de setembro. Já coloca isso. É importante por isso as assistências jurídicas. Exatamente por isso. Consulta. Doutor Tiago, pode isso. Já coloca, reduz a tempo. Porque senão, depois, vai falar, ah, mas eu não sabia que esse era o feriado. Isso. Nos nossos modelos que nós temos disponíveis, nós temos dois. um de notificação do adiantamento dos feriados. Feriados não religiosos. Isso. E dos religiosos, aí sim, é um acordo entre as duas partes, de forma bilateral, obviamente. Joia. Ótimo. E, por último, acho que é um ponto importante de lembrar, é no caso do banco de horas. Porque o banco de horas também pode ser uma opção. Muita gente fala, ah, mas o meu empregado está em casa e eu vou ter que pagar o salário. Sim, nesse momento, tem que pagar, né, Tiago? É porque é uma considerada, é uma interrupção, faltas justificadas, se fosse considerada. E aí, está com horas negativas no banco. Está jogando horas no banco de horas negativas. Para depois, quando a gente retornar, normalmente, às atividades, o empregador pode exigir até duas horas a mais para cumprir essas horas que ficaram nesse banco negativadas. Por 18 meses, né? Por 18 meses. Exatamente. A gente pensa um ano e meio, né? E 18 meses no momento que acabar o estado de calamidade. Então, provavelmente, vai ser bem mais para frente. Agora, essa questão do banco de horas, muitos têm nos questionado, eu não sei se você tem até posicionamento firmado quanto a isso, porque existem várias convenções coletivas de categorias diversas onde já dispõe do banco de horas. Então, por exemplo, metalúrgico, comércio aqui, já tem banco de horas estabelecido na convenção e, assim, de seis meses, de dez meses, se não me engano, é o do comércio. E aí, como é que fica essa medida provisória? Ela vai sobrepor a essas convenções coletivas, a sua visão? Sim. Para mim, nesse caso, a medida provisória, como é um estado de calamidade pública e que o estado vem legislando sobre esse assunto, a possibilidade, sim, de aplicar a medida provisória e não é a gente que está deixando de aplicar a negociação coletiva. Estaríamos aplicando se estivesse em estado normal, se estivesse em condições normais. Mas, como é um estado de calamidade pública, a gente vai aplicar a medida provisória. Então, vai aplicar os 18 meses. Aplicaria para mim tudo da medida. Então, como a gente pode ver, para o comerciante, para o empresário, nós temos muitas medidas a serem colocadas agora para a sobrevivência da empresa. Você disse aí, o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, coletivas, aproveitamento de feriados, o banco de horas, enfim, há muitas medidas a serem feitas. Eu acho que o empresário deve realmente procurar a assessoria jurídica. Nós temos todos os modelos, a gente está apto a orientar os nossos associados. Eu acho que isso é muito importante. E aí, nós vamos trocando essas ideias para que a gente possa chegar numa sobrevivência para as empresas. Porque, às vezes, a empresa, por exemplo, esses dias me ligou o empresário, ah, mas a minha funcionária voltou de férias tem um mês e ela não quer tirar a férias. Não, mas você pode pôr ela, você pode dar a notificação de férias, você vai estar adiantando as férias dela. Aliás, existe uma discussão dessa questão das férias, eu gostaria de voltar para ver qual é a sua visão, quanto o adiantamento de férias futuras. Porque a medida provisória não fala exatamente. Pode adiantar só uma férias, só duas. E aí, o que você pensa disso? Bom, essa foi uma discussão que eu tive, inclusive, essa semana com um doutrinador que eu gosto muito, que é o Bezerra Leite. Meu posicionamento é diferente, inclusive, do dele. É importante a gente lembrar que é claro que esse é um posicionamento que depois a justiça pode entender de forma diferente, então a gente deve resguardar mesmo. mas na medida provisória fala da possibilidade de antecipação de outros períodos. E como falo em outros períodos, a minha interpretação é que poderia sim antecipar até mais umas férias para frente, por exemplo, duas férias. O problema é que a gente tem que ter muito cuidado, porque como será que esse trabalhador depois vai conseguir trabalhar dois anos sem ter férias? Exatamente. Então, antecipar dois, três, quatro períodos eu acho muito perigoso, porque depois ele pode não ter condições físicas, psicológicas de conseguir trabalhar seguido dois anos, três anos. Mas possível pela medida provisória, ao meu ver, foi, porque ela pode ter a antecipação de outros períodos. E até porque se você também antecipa outros períodos, o que eu não estou aconselhando os empresários a fazer é o seguinte, se amanhã tiver alguma demissão, você não vai poder descontar o período de que você adiantou, você vai descontar só aquele período no qual você pagaria nas verbas decisórias. Exatamente. E aí vai ficar provavelmente um déficit para o empresário. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado com isso. Agora, é claro, Tiago, quem está, por exemplo, ainda não tem o período aquisitivo, mas já trabalhou lá dez meses, onze meses, já está quase tendo período de férias, eu não teria medo algum de antecipar. Com certeza. Ok. Mas mesmo com todas essas opções, ainda nós somos surpreendidos no dia 1º de abril, não foi mentira, mas é uma medida provisória que está bastante controversa no mundo jurídico, no universo jurídico. Eu até hoje conversava com um colega advogado e disse para ele, olha, nós vivemos num estado de guerra, eu acho que a gente precisa apaziguar, precisa tentar dar uma interpretação conforme o momento que nós estamos vivendo. E nós estamos ansiosos e assim, rezando, orando, para que os nossos juízes, nossos embargadores, ministros, possam dar esta interpretação. Olha para você ver, eu, advogado, falando uma coisa dessa, né? Mas tudo bem, porque a interpretação seca da medida provisória, obviamente que ninguém vai querer aplicar. Mas enfim, isso é para o final. Mas o que você nos diz aí então dessa medida provisória 936 de 1º de abril? Ela trouxe duas questões importantes para o empregador, que é a suspensão do contrato de trabalho, ou seja, o empregado simplesmente parar de trabalhar e trouxe também a redução da jornada com a redução salarial. Não é verdade? É verdade. Bom, vamos lá então. É muito engraçado até, vamos falar que é triste, mas a gente pensar que a medida provisória veio exatamente no 1º de abril, que era uma data que a gente brincava muito, tudo de repente, tanto que na hora que saiu eu pensei será que realmente é a medida provisória ou é uma mentira? Mas é uma medida que pegou muita gente de surpresa, vai ser discutida a constitucionalidade dela, mas aí depois a gente discute isso lá na frente, mas a gente lembrando que o STF tem hoje um posicionamento bem pró-aplicação ali de medidas provisórias, então a gente, com certeza, eu não posso dizer, mas é importante a gente ver o posicionamento hoje do STF, há uma grande chance, 99% de aceitar a medida provisória, 937 como constitucional, 936 como constitucional. Mas vamos discutir alguns pontos dela, Tiago, que eu acho que é importante, inclusive, esclarecer. Hoje mesmo, eu atendi o pessoal falando vai manter o salário, eu queria explicar exatamente esse ponto, porque muita gente, o que foi divulgado pelo governo é, vai reduzir o salário a jornada, mas o governo vai pagar. E aí depois a gente vai ter muito colaborador que trabalha nas nossas empresas e chegando e falar, mas não manteve o meu salário. Gente, é um momento de crise, é crise para todo mundo, para todos os lados, a gente está tendo essa dificuldade. Essa medida provisória, 936, ela veio com uma medida de enfrentamento da crise para tentar manter a economia. Mas redução haverá um pouquinho, sim. Então, quais foram as medidas? Como o Tiago disse, primeira medida, vão trabalhar a redução da jornada e do salário. Essa redução, a medida trouxe índices já fixados, pode ser, ah, o sindicato pode alterar? Pode, mas aí muda tudo quanto ao seguro-desemprego, por exemplo. Então, eu acho que é muito importante a gente ficar atento, porque por mais que a gente queira fazer negociação coletiva muitas vezes, se mudar os índices, vai ter efeito, inclusive, no recebimento do benefício do seguro-desemprego. Então, vamos pensar nos índices que foram trazidos. Redução de 25% da carga horária e do salário, redução de 50% e redução de 70%. Na redução de 25%, eu vou pegar, só para a gente fazer umas contas, vamos pegar quem trabalha 44 horas. Se essa pessoa trabalha 44 horas, ela vai trabalhar 33 horas e ter essa redução de 25% também no salário. Então, se é uma pessoa que tem um salário de, por exemplo, 4 mil reais, ela vai receber aqui em torno de, vai receber 3 mil reais. Certo? Certo. E aí, reduziu 25% no salário dela. Os 25 seriam pagos pelo governo? Não seriam exatamente os mil reais que essa pessoa receberia. Porque ela vai receber 25% do valor que ela receberia no seguro-desemprego. E o valor máximo do seguro-desemprego é 1.813,03 reais. Então, ela vai receber 25% de 1.813. O que daria aí mais ou menos 460 reais aproximadamente. Então, a pessoa que recebia 4 mil, ela vai passar a receber 3.460. Então, a alma perda salarial, sim. Mas, gente, é momento de crise. Empregador pode aplicar? Pode. Mas deixe claro isso para o empregado para ele depois não chegar e falar ah, mas eu não sabia, eu fui prejudicado para não trabalhar insatisfeito. Então, vamos esclarecer. Eu acho que tudo tem que ser explicado para depois a gente não ter eventuais problemas, né, Tiago? A mesma coisa acontece. Pode ir. Para o comércio aqui, é uma situação bastante interessante. Porque lá, a medida fala que tem 3 faixas e ação taxativas para acordos individuais. 25, 50 e 70. E no âmbito do comércio, né, nós não temos, é diferente os salários do comércio com a indústria, com as empresas. Então, por exemplo, para uma pessoa que tem um salário hoje de convenção do comércio, cerca de 1.050 reais, 1.060 reais, talvez ela não vai ter redução salarial. Porque se reduzir 25% com 25% da parte do seguro-desemprego dela, ela vai sair quase que elas por elas. Aí, nós não temos discussão de inconstitucionalidade, nós não temos nada. Não é verdade? É, o que torna isso muito mais seguro juridicamente. Porque para quem está tendo perda salarial, que pode ter depois uma discussão jurídica se foi constitucional, se não foi. Mas se não tem perda, aí vão até calcular só para a gente poder ficar bem claro. Vão calcular o salário de 1.050, só para a gente poder ficar... 1.050, deixa eu pegar uma calculadora aqui. Você tem calculadora aí? Tanto que é uma pessoa que acabou de perguntar. E quem recebe um salário mínimo? É um salário mínimo, né? Basicamente. Vamos pôr aí 1.050 reais. Porque vai ter gente que vai receber até mais. Então, vou pegar aqui. 1.050 menos 25, 787 reais e 50 centavos que a pessoa receberia da própria empresa. Mais o seguro-desemprego, aí vamos lá, que seria 80% 1.500... 80% do salário é o que a pessoa receberia no máximo. Então, vai ser 25%. Ela praticamente vai receber exatamente o mesmo. Eu até usei calculadora do que ela receberia. Vai receber o mesmo. Porque no seguro-desemprego vai dar exatamente o mesmo valor. Então, não teria perda salarial nesse caso. A perda vai ser para quem recebe valores mais altos, né? Mas quem recebe até 1.000, 1.200 reais, 1.400, eu acredito que não vai ter perda. Exatamente. Tiago, é até importante a gente lembrar, já antecipando, que quem recebe até três salários pode fazer o acordo direto com o empregador. Então, não tem que ir para sindicato. Vai fazer o acordo direto. Então, gente, nesse caso aí, quem recebe 1.050, quem recebe 1.100, 1.200, faz o acordo direto com o comércio, com a indústria, com a fábrica que trabalha. E depois, essa empresa tem que avisar, notificar tanto o Ministério da Economia no prazo de 10 dias, quanto também o sindicato. E aí, a partir daí, essa pessoa vai receber a diferença do seguro-desemprego até 30 dias. Então, não recebe imediatamente. A gente tem que ter cuidado que ela vai receber até 30 dias. Então, quanto mais rápido fizer isso, melhor. Com certeza. E é muito importante nós queremos falar para os empresários não deixar de fazer a comunicação ao Ministério da Economia, porque se não fizer a comunicação, ele depois vai ter que arcar com isso. Não é verdade? Exatamente. Exatamente. E aí, ele vai ter que arcar com todo esse valor, vai ficar muito mais caro. E um outro ponto que eu acho muito importante a gente comentar nessa redução de 25%, 50%, 70%, é que se a pessoa ficar... O prazo máximo são 90 dias. E esse prazo, quando a pessoa retorna para o salário normal, fim do estado de calamidade pública, esse mesmo prazo que ela ficou com a redução, ela tem uma estabilidade. estabilidade ali na empresa. Isso é bom, né? Porque aí ele não vai ser demitido. Ele não vai ser demitido. Exatamente. Ou se for, vai ter que ser indenizado, obviamente. Indenizado. E é uma indenização diferente, depende de quanto foi o índice. Então, se foi uma redução, por exemplo, de 25%, o empregador, se quiser demitir sem justa causa, vai pagar 50% do valor do salário que seria devido no período. Então, é uma estabilidade para o empregado. Ele está vendo que a empresa não tem a vontade de demití-lo, que a empresa está reduzindo o salário, mas é para poder manter aquele empregado ali por mais tempo posteriormente e vai retornar, né, Tiago? Vai retornar ao salário que era depois de passar do estado de calamidade pública. Então, é importante a gente deixar isso bem claro. Ok. Muito bom essa questão da redução salarial e redução proporcional da jornada de trabalho. Como a gente está vendo, alguns empregados não vão ter absolutamente nada reduzido de seus salários efetivos. Exatamente. isso vai ser bom para o empresário tentar recuperar. Eu vou aproveitar porque eu vi que tem uma pergunta só porque eu acho que pode ser a dúvida de outras pessoas. A Cristine perguntou se o funcionário por requerer o seguro-desemprego, depois esse valor será descontado e não será descontado. Vai continuar aplicando a lei do seguro-desemprego normalmente depois, porque esse, apesar da gente estar calculando com base no seguro-desemprego, o governo chamou de benefício emergencial para manutenção do emprego e da renda. Então, não vai mudar o que a pessoa teria direito a receber depois no seguro-desemprego. E o interessante para o empresário, para o empregador, é que durante o período que pode ser até 90 dias para essa redução salarial e redução de jornada de trabalho, tudo pode mudar, porque nós hoje estamos vivendo um momento de cada vez. Então, pode ser que as coisas, a gente não sabe como que vai retornar o comércio, por exemplo, de repente as pessoas vão estar sedentas para o consumo e é isso que nós esperamos, se Deus quiser, então vamos ter muito trabalho. Então, o empregador, ele pode inclusive chamar o empregado de volta. A medida provisória fala nisso, não é, doutora Cassiane? Sim, e aí ele pode escolher até três critérios, ou ele coloca uma data exata, ou ele coloca quando cessar o estado de calamidade pública, ou então ele pode a qualquer momento chamar. Viu que de repente voltou, voltou com gasto total, chama de volta. Por isso que eu falo que é muito importante cada um verificar na sua empresa o que é viável. Se é viável reduzir os salários, que é essa hipótese, porque aí pode inclusive chamar a qualquer tempo. Se é viável conceder férias, que a outra medida provisória permitiu, porque se der férias, Tiago, no meu ponto de vista, não poderia convocar esse empregado a qualquer tempo para retornar, porque ele está em período de férias, aí ele pode ter programado qualquer coisa, não, programei ficar lá numa fazenda isolada do mundo. Então, nesses casos, é importante a gente analisar no caso concreto o que a pessoa está, o que seria melhor. Ou seria férias, ou seria a utilização do banco de horas, ou a redução, ou até a suspensão do contrato de trabalho. E aí, a suspensão que veio lá na medida provisória do 927, a gente chegou a trazer hipótese lá, né, Tiago? De repente, foi revogado por Twitter e aí voltou. E aí, agora, no momento que volta, volta não só para a qualificação, mas qualquer empresa pode utilizar a suspensão do contrato de trabalho por um prazo de até 60 dias. Lembrando que suspensão, gente, é quando não há trabalho e também não há salário. Mas os benefícios continuarão sendo pagos pela empresa. Então, benefícios de plano odontológico, plano de saúde, até o vale alimentação e chegaram a dizer que aí eu já discordo que o vale transporte teria que ser pago. Eu não vejo o vale transporte como um benefício, mas como uma obrigação. Então, o vale transporte, do meu ponto de vista, não seria pago de jeito nenhum nesse momento. Mas então, com a suspensão, sim. E nesse aspecto aí, até uma pessoa está perguntando aqui que é fichado em duas empresas. Então, uma suspendeu o contrato de 60 dias, vou ter o direito ao seguro de sempre? Não, o seguro de desemprego, ele vai suspender o contrato, ele vai ter direito a receber lá o seguro, obviamente. E se ele for demitido depois quando ele voltar, porque ele vai ter mais 60 dias de estabilidade, ele vai ter o seguro de desemprego preservado, como se ele não tivesse tido essa suspensão, não é isso? Exatamente. Isso, contando os meses que ele já trabalhou, aí volta a aplicar a regra do seguro de desemprego. A carença, sendo isso aplicado para o empregado doméstico, uma pessoa já perguntou aí, para todos os empregados, eu acredito, né? Sim, doméstico, rural, todo mundo vai aplicar essa medida provisória, já que é estado de calamidade pública. Então, para todos. E aí, teve um aqui que perguntou, se os dias não trabalhados e empregados podem descontar na folha? Não pode, né, Thiago? Porque a lei 13979, dia 6 de fevereiro, ela falou que vai ser dia justificado, falta justificada. Então, não pode descontar. O que a gente pode fazer, Lu, nesse caso, é colocar como banco de horas para poder juntar essas horas e a pessoa ter que trabalhar depois. Mas descontar na folha de pagamento, agora, eu não posso. A não ser que o empregador falou que era para trabalhar, que iria continuar trabalhando e a pessoa desapareceu do mapa. Aí, realmente. Exatamente. Ok, mas as empresas podem complementar também, porque, não sei se vai ser o caso muito do comércio, mas as indústrias, às vezes, quando fizerem essa redução salarial, com redução de jornada, ou mesmo a suspensão do trabalho, vai ter o benefício do governo. Pode ser que esse benefício fique abaixo do valor do salário, mas a empresa pode complementar isso de forma indenizatória, não é isso? Exatamente. Ajuda compensatória. Porque aí, a indenizatória não vai incidir imposto, não vai incidir, aí, no caso, vai ser realmente uma indenização, o que é algo bem benéfico, para a empresa é bom e para o empregado também, porque ele está recebendo aquele valor. E aí, lembrando que, nesse caso, é indenizatório, não é salário, aí, na hora de 13º, de férias, esse valor não entraria dessa ajuda compensatória. Perguntaram aqui também sobre a suspensão, e aí, como eles perguntaram, a gente perguntou, e aí, como faz a suspensão? Da mesma forma que a gente faz a redução, reduz a termo que esse empregado ficará suspenso do período tal a tal. Lembrando que é um acordo com o empregado, o empregado tem que assinar, então, tem que mandar, avisar para o empregado dois dias antes e aí, nesses dois dias, o empregado assina se ele tiver aceitado e aí coloca quais são as condições. Essa suspensão, o empregado vai ficar recebendo totalmente pelo seguro-desemprego. Aí ele vai receber só o seguro-desemprego. A loja não pagaria praticamente nada, a não ser os benefícios que a gente comentou, se tiver vale alimentação, ticket, aí nesse caso continua. Mas fora isso, né, Tiago, só o seguro-desemprego. Da mesma forma, vai ter que avisar tanto o sindicato em dez dias, quanto terá que avisar também o Ministério da Economia. Falaram que vai ter um formulário no Ministério da Economia, eu não acredito que vai ter um formulário, eu acho que pelo E-Social vai poder já jogar direto, mas ainda vem a regulamentação explicando esse detalhe para a gente. Nesses dez dias aí, provavelmente deve sair porque já tem gente que já está começando a aplicar a suspensão sem ter regulamentação. Então, eu acredito que vai fazer pelo E-Social, porque se o governo tem uma base tão bacana, um sistema tão bacana ele não aplicar agora, é muito estranho, mas eu acho que ele vai se aplicar e aí ficaria suspenso. Acabou a suspensão, esse empregado retorna, lembrando, suspensão no máximo de 60 dias, podendo ser dois períodos de 30 dias. E aí voltou, não posso demitir esse empregado num prazo igual de 60 dias. Lembrando que essa suspensão, lembrando que essa suspensão, alguém já perguntou aqui, suspensão quer dizer sem remuneração. A gente é boa, a gente até lembra do S, suspensão sem, sem remuneração. Ou seja, então se não tem remuneração. Sem salário, sem nada. Sem INSS, sem pagamento de INSS. Sem contagem de tempo para aposentadoria. Sem fundo de garantia, correto? Exatamente. Então alguém já perguntou aqui se tem como que fica o INSS, ou seja, não vai pagar nada disso. Até a medida trouxe uma possibilidade, se esse empregado quiser pagar o INSS como autônomo, como facultativo, ele pode pagar para não perder o prazo de aposentadoria, senão a gente vai perdendo inclusive a contagem de tempo para aposentadoria. Por isso que é importante. Ok. No caso da suspensão, uma pessoa está perguntando aqui, você já até disse, no caso da suspensão do contrato de trabalho, a Mayra Moraes, vai receber então o seu salário pelo governo? Sim, vai receber o salário pelo governo. Vai ser por parcela de seguro-desemprego, mas seu seguro-desemprego vai ficar preservado depois, pode ficar tranquila quanto a isso. entretanto, se você receber um salário acima do valor base do seguro-desemprego, você vai ter uma redução salarial, lamentavelmente. Não é verdade? Exatamente. Ok. Bom, aqui, a SL Rabelfano foi editada uma norma técnica referindo-se aos jovens aprendizes em possibilidade de desconto em seu salário. O MP dispõe também se aplica ao jovem aprendiz. Qual a posição? Para mim, aplica-se ao aprendiz, eu poderia reduzir. Com certeza. Porque tem, inclusive, o artigo expresso na MP. O que eu acho que a norma técnica quis dizer, se é a mesma que eu li, Rabelo, é que eu não poderia fazer desconto esses dias que eles estão em casa. Então, que eu não poderia fazer nenhum desconto, eventuais descontos por falta de trabalho, mas há medida provisória que a gente poderia aplicar, Thiago, se você concorda também. Com certeza. Os aprendizes, claro que nós sempre tomamos um cuidado muito importante, por exemplo, esses dias eu atendi de uma empresa que tinha um aprendiz que ela é gestante. Ou um aprendiz, por exemplo, que está em um local, por exemplo, de risco ali, apesar que a gente sabe que o aprendiz não pode trabalhar em local insalubre. Mas, enfim, tomar esse cuidado porque o Ministério Público do Trabalho soltou uma nota, inclusive, falando dos aprendizes, para as empresas, recomendando, inclusive, às empresas, não sei se você chegou a ver isso, que dispensasse os aprendizes por uma questão de segurança deles, assim por diante. Tudo bem que é uma recomendação, mas eu acho que é plausível. Tanto é que eles não estão indo à escola, não estão tendo aulas, então eu acho que é razoável isso aí. Bom, e aí a Ana Paula, quando a gente falou, o comércio já volta a funcionar dia 6 do 4. E aí, Tiago, é importante lembrar, pode voltar a funcionar, mas de todo jeito a gente não teria o mesmo movimento. Então, para isso, é importante a gente pensar nessas medidas, tanto de suspensão, interrupção, de suspensão do contrato como redução, como também de férias ainda. Com certeza, esse retorno do comércio não depende da CDL, da associação, do sindicato, ele depende unicamente do governo, do Estado, que o Estado está determinando o fechamento do comércio com base em dados da saúde. Então, é difícil a gente falar se ele vai retornar ao comércio dia 7 ou não. Nós estamos torcendo que sim, mas no dia 6 vai haver lá uma reunião com o secretário de saúde, com o prefeito e assim por diante. Vão chamar as entidades e aí, com base em dados de saúde, é que isso vai ser decidido. Sim. Sim. Bom, e mais alguma... A Cristina está perguntando se contrata o prazo determinado, se pode suspender ou reduzir. E aí, o entendimento, eu vou usar o entendimento da Vole, que foi... que eu vi, assim, que deu um posicionamento muito bacana. Ela fala, tanto até o contrato por prazo determinado, a gente poderia suspender, poderia reduzir, poderia... utilizar tudo em todos os contratos temporários para todo mundo nesse período, porque é um período de calamidade pública. Então, esse foi o entendimento dela, né? Com certeza. Não é possível. É isso aí. Bom, vamos... Tem mais algum ponto, Tiago, se você queira que a gente... Deixa eu pegar aqui a medida para poder... Bom, Ana Paula Gonti perguntou aqui se a empresa já pode te dar as férias e já te dar o aviso indenizado de uma vez só. Bom, férias, a pessoa quando está em período de férias é como se tivesse algo... Se o contrato dela tivesse algo diferente, há uma interrupção do contrato. Então, esse aviso, se o aviso foi indenizado, na verdade, ele começa a contar logo após o retorno das férias. Voltou das férias, vai contar o prazo de aviso indenizado. Então, durante... eu não posso ficar nas férias de aviso. Eu retornaria e a partir daí contaria o indenizado. Mas lembrando que o indenizado não há o trabalho da pessoa naquele período. Então, ela só recebe. E é por isso que contaria. Eu acho que... Sim, pode falar. Não, pode ir, que aí eu vou pegar só algum ponto aqui que é importante a gente mencionar para a gente não deixar passar nada. Enquanto você vai pegando esse ponto, a gente pode abrir a discussão no seguinte sentido. Nós, advogados, não conseguimos hoje virar para o empregador, seja empresário ou seja quem for, que seja empregador, e falar para ele que pode aplicar a MP e reduzir o salário e reduzir a carga horária ou mesmo suspender o contratrabalho de forma tranquila, pacífica. Nós não conseguimos dar essa segurança efetiva para o empresário porque nós não sabemos amanhã o que o STF, o que o próprio TST, o que os próprios juízes no controle difuso ali do dia a dia vão fazer com aplicação, vão dar validade a essa medida provisória. Porque existe essa discussão porque não pode haver redução salarial nem redução de carga horária ou suspensão sem a anuência do sindicato dos empregados, sem acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Então, o que você está pensando disso aí, Cristiane? Você acha que amanhã nós vamos, você falou que tem grandes chances de nós termos a interpretação que os ministros, os juízes se curvem ao estado de guerra que nós estamos vivendo? Você acha que eles vão se curvar a isso e vão dar validade efetiva a essa medida provisória? Bom, vamos lá, Thiago. Eu vou até, antes de responder essa pergunta, se você me permite, só porque eu vi que tem um grande amigo meu aqui, o Tadeu Sinclair, ele perguntou e aí eu queria comentar algo que pode ser relevante para a gente entrar nessa parte se vai ser condicional ou não e por que que esse posicionamento do TST e do STF que aí vai poder ter uma diferença, né? O Tadeu perguntou se durante o período da suspensão se teria o FGTS e o pagamento do INSS. O FGTS não teria porque o contrato realmente vai ficar suspenso e o INSS também não terá. Tanto que o empregado vai poder pagar como facultativo ele pode ele mesmo pagar que é o que a medida provisória trouxe durante o período de suspensão. Então, fica totalmente afastado mesmo da empresa. E aí, eu só queria ressaltar um ponto nessa suspensão que eu não cheguei a comentar que se porventura tiver uma empresa que a receita dela bruta seja de mais de R$4.800.000 que vai ficar suspenso mas aí vai pagar o governo vai pagar somente 70% do seguro-desemprego e 30% será pago pela empresa para as empresas lembrando acima de R$4.800.000 de receita bruta não é líquido, hein? Então, do líquido bruto então é do lucro bruto então é importante a gente só fazer essa diferença porque a ajuda que o Thiago já inclusive comentou é a loja que tem uma arrecadação menor que R$4.800.000 pode fazer mas ela não é obrigada mas a que tem o valor de acima de R$4.800.000 é obrigada a fazer pagando 30% porque o governo só vai pagar 70% do seguro-desemprego o outro ponto e esse era um dos pontos que eu queria e aí o Thiago comentou exatamente que eu queria que ficasse bem claro o que eu estou vendo aqui e aí para todo mundo entender o seguinte gente acordo direto do empregado e empregador para reduzir pode ser feito com 25% 50 ou 70 se for abaixo de 3 salários mínimos abaixo de 3 mil cento e pouco ou então acima de duas vezes o teto quem ganha acima de 12 mil que na realidade do nosso país não é um salário tão comum que a pessoa tenha o diploma de nível superior e aí o que tinha comentário mas para esse pessoal então não vai precisar vem a nossa constituição no artigo 7 município 6 falar olha para redução do salário precisa de negociação coletiva acordo ou convenção e aí realmente que vem a discussão que a gente faz que é extremamente relevante porque às vezes a gente recomenda a redução e aí depois lá na frente alguém entra na justiça e aí o empregador vai falar ah doutor Thiago mas o senhor recomendou essa redução e agora há um risco há o risco entretanto gente nesse momento o STF que é o nosso Supremo Tribunal Federal ele tem um posicionamento de aceitação das medidas que o governo tem tomado para no tocante a regularização da economia então por isso eu entendo que pode a chance é muito grande do STF entender como constitucional essa medida provisória mas em primeira instância a gente pegando por exemplo os juízes de trabalho de Trauna Divinópolis da região pode ser que alguns desses juízes entendam que essa medida feriu a constituição e mande o empregador pagar essa diferença salarial que teve que diferença salarial que é essa é aquela conta que a gente fez lá no início para o cara que ganha 3 mil para o cara que ganha 4 mil para quem está ganhando mil e pouco teve a redução da jornada redução do salário mas ele não teve perda porque ele recebeu uma parte pelo governo então sem problema algum no caso de quem tem o salário aí de mil e cinquenta mais aproximadamente não terá perda salarial nesse caso então eu não vejo inconstitucionalidade nesse caso mas para quem ganha 4 mil poderia sim ter a discussão mas para mim pode em primeira instância o juiz mandar pagar a diferença salarial o que teve a gente viu dar uma diferença de mais ou menos uns quinhentos reais mas quando chegar no STF eu entendo que ele provavelmente vai falar que é constitucional é hoje inclusive eu estava ouvindo um grande um doutrinador que eu gosto muito você deve conhecer o Henrique Corrêa e ele é procurador do trabalho então às vezes um procurador do trabalho ele tem uma interpretação mais assim voltada talvez até para o trabalhador para constitucional é para constitucional exatamente mas ele me surpreendeu com o vídeo que ele colocou hoje dizendo o seguinte falando para os empresários olha façam façam porque nesse momento é o que nós temos não demitam então ele como procurador do trabalho inclusive tem esse entendimento dizendo olha eu entendo que é inconstitucional não tem dúvida mas de forma seca mas nós estamos vivendo um momento onde é necessário mudar de certa maneira um pouco a nossa visão porque o que nós estamos vivendo hoje talvez houve essa vivência na segunda guerra mundial e na primeira ou seja eu até estou falando aí a última vez que cancelou uma olimpíada ou adiou foi na segunda guerra então veja bem é um momento extremamente novo no universo jurídico e assim por diante não estou dizendo de rasgar a constituição não ele disse isso mas eu também sou desse entendimento faça talvez valha a pena correr o risco porque muitos empregados talvez não vão a juização entendendo essa situação ou mesmo quando a juização o juiz pode dar o entendimento de que o momento oportuno que teve um momento difícil assim por diante e às vezes o passivo trabalhista não vai ser tão alto assim até porque a suspensão pode ser por até 60 dias como você disse e a redução salarial com redução de cargo horário por até 90 dias então se você for olhar não é um passivo trabalhista alto não é verdade é melhor do que demitir e tem uma contrapartida né Tiago de não ter a demissão sem justa causa no período no exatamente mesmo período da redução então acho que até isso provavelmente os juízes tem que levar em conta é um momento que todo mundo está sofrendo essa perda salarial todo mundo está sofrendo com essa crise e ao mesmo tempo a gente a MP ela trouxe a possibilidade olha isso é para não demitir tanto que eu vou ter que segurar na empresa é muito triste porque a gente vê muita gente pensando minha fábrica não parou nenhuma gente isso foram medidas para as fábricas que tiveram um impacto que tiveram realmente uma perda durante a crise se não teve que bom que mantenha então e aí já querem reduzir de toda forma aí é importante que eu acho que até isso será levado em consideração nos julgamentos posteriores porque demitir no Brasil fica muito caro então nós não estamos orientando as pessoas a demitir inclusive tem uma pergunta aqui de uma pessoa dizendo que quando voltar o comércio eu posso demitir ora você pode demitir até agora se você quiser desde que você não esteja nesses casos de suspensão ou redução salarial e cargo horário a demissão não está proibida mas a gente quer que todo mundo entenda isso que o governo está soltando medidas tem essas aqui para tentar segurar os empregos coloque em férias banco de horas e faça a suspensão ou faça a redução porque demitir não fica barato nós sabemos disso então agora quanto a essa pergunta dele não está proibido de demitir agora ou mesmo quando voltar exatamente aqui tem uma pergunta Tiago da Mayra perguntando se o colaborador em período de experiência suspendeu o contrato dele se fica paralisado e até ele voltar e aí continua de onde parou até dar os 90 dias de experiência Mari é importante a gente lembrar que a medida provisória ela não entrou exatamente no caso do contrato de experiência então pode ser hoje eu vou falar aqui o meu posicionamento mas para esse caso poderá ter discussão na justiça posteriormente para mim eu deixaria correr os 90 dias de experiência é a última pessoa que eu demitiria aí no caso que eu suspenderia o contrato porque por ser contrato de experiência pode ser que a gente fale não, vai suspender que era o que seria correto ok, suspenderia trabalhou 30 ficava suspenso depois trabalharia mais 60 mas corre o risco de algum juiz entender que deveria correr os 90 dias seguidos e aí gerar reflexo em todo o contrato de trabalho daí para frente até porque se retorna se suspender 60 dias por exemplo ele fica lá suspenso quando ele retornar não poderia demitir mais esse período ele teria estabilidade também e no contrato de experiência não existe essa estabilidade então acho que é muito complicado suspender o contrato de experiência porque pode ter interpretação diferente então se ficou claro depois você me dá um joinha aqui para a gente poder saber e a contabilidade pergunta que depois do termo da estabilidade da suspensão se esse prazo parado entra na contagem de férias e de décimo terceiro proporcional no caso suspensão está tudo suspenso não entra em férias não entra em décimo terceiro não entra em nada é como se aquele empregado não existisse naquele momento a empresa só vai pagar os benefícios mas fica totalmente suspenso o contrato então não vai contar para nada é o seu posicionamento Tiago é esse sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma inclusive aqui perguntando microempresa pode suspender sim não tem dúvida muito pelo contrário é para microempresa isso talvez ela vai ser a mais atingida qualquer empresa pode suspender a exceção que está aqui salvo me engano é para órgão público não é isso? não me engano é órgão público administração pública direta em direto sociedade de economia mista organismos internacionais não pode não vai aplicar essa redução e aí tem muita gente criticando falando mas aí que tinha que aplicar mas foi feita essa medida provisória para a iniciativa privada e tiraram tudo que está ligado à administração com certeza como é uma coisa muito nova primeiro de abril então hoje hoje é três hoje são três então o governo ainda está soltando algumas coisas o próprio Ministério da Economia por exemplo como é que vai ser informado o Ministério da Economia alguém perguntou a questão do E-Social aqui está perguntando como você vê com a suspensão redução no E-Social eu acho que vai ser no decorrer dessa semana que essas respostas vão vir também porque são questões operacionais eu acho e até na hora que eu vi que a gente já começou a fazer a redução e a suspensão e eu falei gente tudo bem vamos fazer mas a gente começa agora porque tem que avisar para o empregado assinar então tem dois dias de antecedência nisso para não perder prazo já que algumas cidades já estão voltando na segunda-feira mas o que é importante a gente saber tem dez dias para comunicar o Ministério da Economia e o Sindicato então nesse caso de como vai fazer no E-Social eu acredito que será no E-Social mas pode ser Luiz que nem seja no E-Social então vai sair a regulamentação ainda e como está em dez dias eu acredito que o governo vai soltar a regulamentação dentro desses dez dias a gente vai ter que ficar atento para não perder esse prazo mas por enquanto ainda não falou como fazer o contrato aí é importante o Tiago que é o assessor da CDL do CDE todos né Tiago então é a melhor pessoa para poder orientar no site da CDL nós vamos lançar esses modelos nós acredito que se não lançou estou até olhando aqui deve lançar até a noite aí os modelos inclusive todos que eu falei de banco de horas de prorrogação jornada do banco de horas notificação de férias adiantamento de feriados o contrato de suspensão e redução vai estar tudo no site da CDL na aba jurídico downloads na verdade nem vai estar em downloads vai estar lá coronavírus então documentos específicos o Wesley está me falando aqui na nossa assessora já está lá entrou no site da CDL download coronavírus ou seja podem ficar despreocupados vocês não vão fazer download do coronavírus não em hipótese alguma mas de todos os documentos isso é muito importante está tudo lá já no site à disposição Tiago deixa eu responder duas aqui só porque a Mária não entendeu só para eu poder explicar porque às vezes contra a experiência eu vi mais gente com essa dúvida só você me permite só eu estou comendo por causa do tempo da live e aí eu sei que você tem um tempo apertado mas Mária no caso do contrato de experiência é o seguinte ele tem um prazo máximo de 90 dias só que o que acontece se você suspender vamos supor que esse empregado já trabalhou na sua empresa durante 30 dias e aí seu contrato de experiência foi de 45 dias você não fez nem de 90 você fez de 45 então estaria faltando 15 dias suspendeu depois da suspensão do contrato ele voltaria a trabalhar e o 15 ok a gente poderia interpretar assim mas é muito arriscado você fazer a suspensão para o contrato de experiência porque a gente tem muitos juízes e doutrinadores que entendem que contrato de experiência não é possível suspender então aí depois mais para a frente essa pessoa ir lá questionar na justiça falar que não poderia ter ficado suspensa esse período então por isso eu não recomendo mas a medida provisória que saiu não fala que não pode fazer para contrato de experiência então não sei se agora deu para entender e perguntam também sobre 600 reais Thiago do Corona Voucher se tem que estar contribuindo para o INSS essa lei é uma lei que saiu agora toque de caixa foi muito rápida e lá fala que tem que estar contribuindo para o INSS para receber os 600 reais eu acredito que vai ter que ter alguma modificação porque muita gente fala você é trabalhador informal como que estava contribuindo para o INSS mas por enquanto pelos critérios que estão na lei falava na obrigatoriedade de estar contribuindo para o INSS ok isso aí já é um outro assunto mas é muito interessante perguntaram também a suspensão se o empregador a Raquel perguntou se continua pagando os benefícios planos de saúde alimentação e outros sim né Thiago na redução continua e na suspensão é claro na medida provisória fica claro falando olha você não vai pagar o INSS não vai pagar o fundo de garantia mas os benefícios como os benefícios serão pagos que benefícios são esses plano de saúde plano odontológico para alimentação ticket de refeição esses benefícios tem que continuar sendo pago durante a suspensão do contrato de trabalho ok enfim acho mais alguma questão acho que tá tentando esgotar tudo né Thiago falei correr eu acho que sim eu acho que o mais importante é a gente colocar para os associados das entidades que compõem o CDE que a nossa assessoria jurídica está inteira à disposição nós estamos estou trabalhando assim 14 horas por dia atendendo até a noite nós temos disposição no nosso site nos nossos grupos de WhatsApp que os nossos associados têm acesso então nós estamos mandando os modelos estão mandando informações eu acredito que domingo vai sair um compilado de informações relacionadas a essa medida provisória as duas medidas provisórias questões da área tributária tudo com apoio da FIEG da FEComércio nós conseguimos fazer esse compilado de legislações hoje então o associado vai ter acesso a tudo isso no decorrer eu acredito amanhã ou domingo isso vai ser disponibilizado e qualquer coisa nós estamos à inteira disposição dos associados para atendê-los e de antemão eu já começo a agradecer a doutora Graciane ela é quase que uma enciclopédia de direito de trabalho posso assim dizer então eu agradeço muito fico muito satisfeito de você poder nos ajudar nesse momento e espero que a gente possa passar por isso de forma tranquila apesar das turbulações das turbulências mas eu acredito que sempre depois da tempestade vem a bonança então nós vamos ter momentos aí com certeza bons depois quando passar tudo isso eu agradeço muito a você você é extremamente inteligente extremamente didática dá vontade de ficar aqui ouvindo você duas, três horas mas colocamos a inteira disposição aí você pode fazer suas considerações finais se quiser comentar mais alguma coisa nós temos aí mais de seis, sete minutinhos eu queria realmente agradecer Tiago pela confiança você é uma pessoa que eu admiro muito como profissional um advogado atuante muito consciente que eu respeito muito então eu queria te agradecer realmente pelo convite e deixar à disposição eu vou tentar gravar um vídeo explicando a MP alguns pontos até porque sempre geram dúvidas tanto no meu insta tá lá no Graciane Saliba quanto também no youtube que eu tô postando os vídeos tentando explicar tentando trabalhar ponto a ponto então tô à disposição no youtube.com barra Graciane Saliba e no insta Graciane Saliba eu fico muito feliz de poder de alguma forma colaborar e eu sempre falo assim com meus pais meus irmãos e tô vendo meu marido que tá sofrendo comigo nessa parte que a gente tá 24 horas então eu falo gente, tá mudando toda hora a gente dorme com uma coisa e acorda com outra mas hoje eu ainda discutia com meu irmão Samira eu falava tudo vai melhorar eu tenho certeza que vai melhorar e quando a gente vê, acha que tá sem possibilidade vai vir uma luz no fim do túnel e a situação vai ser muito melhor do que a gente podia imaginar a gente vai mudar um pouco a vida mudar um pouco o jeito de ser as pessoas de pensar mas a gente repensando a vida justamente pra poder ser uma vida mais consciente mais solidária e nesse momento a gente deve unir as mãos e ficar muito mais fortes pra superar essas adversidades que eu tenho certeza que o nosso comércio vai voltar à tona todo mundo já doido pra ir pra rua pra poder ver vitrine ver o que que tá acontecendo e voltar poder ter os contatos abraçar então estou à disposição agradeço muito e vamos juntos estamos juntos vamos pensando juntos Tiago pra gente poder andar caminhar muito mais e a gente juntos a gente consegue pensar em soluções melhores e salvar de alguma forma toda a nossa região pra que fique melhor do que antes da fase que entrou na crise um grande abraço pra todo mundo e obrigada de quem tá participando aqui conosco obrigada viu pessoal ok muito obrigado a todos um abraço também a todos muitíssimo obrigado doutora Graciana a gente vai se falando quem sabe fazendo mais lives enfim e ajudando a informar aí nossos empresários itaunenses um abraço a todos tchau tchau um abraço tchau tchau